Asbram Entrevista com Carlão da Public. Olá pessoal, este é mais um episódio do seu Asbram Entrevista, esse programa que vai fazer você conhecer todo o pessoal que conta na área de nutrição animal, o pessoal que é associado lá da Asbram, a nossa associação brasileira das indústrias de suplementos minerais. Hoje eu tenho a honra aqui de receber o Winston Giardini, que é o manda-chuva lá da área comercial da Altec. O Winston, obrigado pela sua presença, que é uma honra receber você aqui no Asbram Entrevista, viu? Eu que agradeço o convite, Carlão, a honra é minha de estar com vocês aqui. Escuta, antes da gente começar a falar da Altec, das coisas mais, do que está acontecendo aí no mercado, eu queria que você contasse um pouquinho sua história. Eu queria saber onde é que você... Me fala onde é que você nasceu, como é que foi... Como é que você virou zootecnista? Conta essa história para nós aí, rapidão. E, rapaz, a história é assim, eu sou nascido em Sorocaba, São Paulo, né? Aqui, meu vizinho, aqui de Pornhaga. Exatamente. E aí eu tinha um colega meu, um amigo meu, que tinha uma chácara, um sítio, a gente passava o final de semana lá, e aí eu comecei a gostar dessa brincadeira, que a minha família nenhuma não tem nenhuma ligação com o campo, nem nada. E o irmão dele acabou fazendo zootecnia, e um dia ele me mandou lá, o que era zootecnia, e eu gostei da brincadeira, e prestei o vestibular e fui fazer zootecnia. Então, eu virei zootecnista assim. Eu me formei, estudei em Maringá, me formei lá em Maringá em 1987. Às vezes nem é bom ficar falando desse tempo, mas faz algum tempinho já. Acabei me especializando em nutrição de ruminantes, especificamente em gado de leite, que foi onde eu comecei o meu trabalho aqui, minha carreira aqui na região de Castro, Ponta Grossa, no Paraná. Pois é, você trabalhou na Batavo, não é isso? Isso, eu trabalhei, na verdade, no Grupo Batavo, ainda quando era CCLPL, Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Limitada, que englobrava as três cooperativas da região aqui. E aí depois eu passei para a Fundação ABC, e trabalhei também um tempo, fiquei 10 anos trabalhando no Grupo aqui, no Grupo Batavo, como assistência técnica. Rapaz, você deve entender de leite uma barbaridade, hein? Que coisa impressionante, hein? Olha, a gente estudou bastante, viu? A gente teve bastante bagagem para isso aqui, foi bem legal. Foi uma escola, né? Uma escola bastante legal para mim, assim. E o pessoal aqui realmente investe muito nessa educação. É muito legal, foi muito bom. Maravilha. Escuta, me fala, daí você veio para a Altec, quanto tempo você está na Altec? Me fala do seu trabalho aí na Altec. Então, eu, das cooperativas do Grupo ABC, no Grupo Batavo, eu trabalhei como seis anos como consultor independente, né? Atendendo produtores diretamente em indústrias. Até que um dia a Altec me convidou para ser consultor dela em Gado e Leite. E aí eu comecei a trabalhar com eles e aí foi um tempo, a gente passou um tempo e eles me convidaram para trabalhar com eles na área de vendas. Isso tem há uns 15 anos já, né? Faz 15 anos que eu estou na Altec. Aí eu comecei a pensar, rapaz, um desafio diferente, uma coisa diferente. Sair da área de assistência técnica e começar a trabalhar com vendas. Vamos lá, vamos ver se dá certo isso, né? O pior que pode acontecer é eu aprender várias coisas e sair melhor do que eu entrei. Então, a gente foi, arriscou e estamos aí até hoje, né? E dentro da Altec, eu comecei trabalhando com vendas no Paraná e em Santa Catarina. Escuta, me fala da Altec. O que a Altec... Qual que é o grande negócio da Altec? E até explica a relação ao Altec e às Bram, né? A gente está falando que uma coisa tem que ter tudo a ver com a outra. Como é que se interligam essas engrenagens? Então, assim, a Altec, Carlão, ela é uma empresa líder em aditivos para nutrição animal. É uma empresa americana, né? A matriz dela, a sede dela está nos Estados Unidos. E o segundo principal mercado dela hoje é o Brasil, a Altec do Brasil. Ela trabalha com... A gente trabalha com venda de aditivos para nutrição animal. E, em função disso, é que a gente acaba trabalhando muito na parte técnica, junto com as indústrias que estão envolvidas em nutrição animal. Maravilha! Escuta, daí, para vocês estarem na Asbran, eu imagino que a participação de vocês na Asbran tenha tudo a ver, porque os clientes, muitos clientes de seus estão lá dentro, são associados à Asbran, né? Exatamente. A Asbran, na verdade, era para a gente, assim, além de ela passar para a gente informações que são importantes para tomar decisões e fazer vários projetos dentro do que a gente pretende fazer, ela também é um maravilhoso ponto de encontro da Altec com a maioria dos seus clientes. Então, isso realmente é uma coisa bastante interessante para a gente. Então, as informações são muito úteis e o encontro que a gente tem com os nossos clientes também é muito importante para a gente. Essa é a importância muito grande que a Asbran tem para a gente. A Asbran tem várias, assim, é uma tradição na Asbran fazer os encontros, aqueles encontros mensais que a Bete organiza lá todos os meses lá em São Paulo. Virou uma coisa tradicional. Eu acredito que você teve que ter participado de alguns lá e agora, infelizmente, está digital. Esses encontros são muito importantes, né, Winston? Não tem dúvida nenhuma. A gente fala, né, ou saudade de aglomerar, né? Na verdade, essa era uma coisa bem legal, né, de encontrar com os amigos, encontrar com os colegas, conversar, botar a conversa em dia, botar os assuntos em dias. Realmente, são coisas importantes. A gente participou, eu participei de algumas reuniões presenciais das Brancas, até que aconteceu a pandemia. E agora, distante, mas participando também das reuniões, porque eu vejo que são... é fundamental a gente poder estar inteirado, estar informado, estar atualizado de tudo o que está acontecendo com o nosso mercado e também com o mercado exterior. Acho que é bem interessante, bem importante para a gente. E o simpósio, hein? Esse ano a Bete está animada para fazer o outro simpósio lá no final do ano. Vamos ver se as condições permitem. Mas você já participou também dos últimos simpósios, né? Aqui é um evento extraordinário, né, Winston? Sem dúvida nenhuma. Eu participei presencialmente dos últimos dois eventos, e o simpósio entrega realmente muita qualidade, entrega muita informação, de novo. Informação superimportante para a gente poder trabalhar. E eu espero, sinceramente, que a gente possa fazer esse simpósio em novembro desse ano aqui de forma presencial, de novo. Aí, sim, vai ser maravilhoso, porque a gente amplia ainda mais o leque de contatos das pessoas envolvidas no agronegócio, que é o que nos dá o interesse total. Maravilhoso, Winston. Olha, eu queria agradecer o nosso papo aqui, o objetivo dele é ser bem efetivo, curtinho, mas, assim, você trouxe para nós muitas informações. Eu queria que você, ao se despedir do nosso telespectador, dissesse para nós que futuro que a Altec enxerga na pecuária, na agricultura brasileira. Eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a oportunidade, agradecendo a Asbram também pelo convite de a gente poder participar e divulgar realmente essa nossa presença. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que o agronegócio tem um futuro infinito. Na verdade, a gente pode ter vários obstáculos, várias dificuldades, mas nunca ninguém vai deixar de precisar de comer. E a gente está num negócio que é essencial para manter a vida. Então, a gente está sempre bem e a gente vai sempre ter obstáculos, mas vamos ultrapassá-los e crescer cada vez mais. Esse é o nosso futuro, um futuro maravilhoso. Maravilha, gente. Eu falei aqui nesse Asbram, previsto nesse episódio da nossa websérie com o Winston Giardini, que é o manda-juva lá na área comercial da Altec. Winston, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado a você, Carla. Um grande abraço e eu agradeço ao Asbram também a oportunidade. Um abraço para todos. É isso aí, gente. Eu vejo todos vocês no próximo episódio do Asbram Entrevista. Valeu, um forte abraço. Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.